Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Não é de nada não, é do que o seu corpo tá apodrecendo. Na moral, eu vim aqui sem resolver, eu resolvo com perfume essa cara como resolver. Na moral, essa é a batalha, a batalha é meu teste, chama minha fome nesse orgulho. Como que a cara resolve, resolve. É como é que transformei ele num revólver, atira na sua cara, mas não é má influência do que por meu mal, eu sou uma boa referência. Quando eu tô com o microfone, eu não quero armar na mão, minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Eu não preciso de arma, na vida eu aprendi a lidar com meus caras. Eu tenho muita munição quando eu rimo no instrumental, tu é Real Madrid, eu tenho todo um arsenal. Parceiro, tem o Daraíma, tá ligado no castigo, isso é mais que a Premier League. É mais que a Premier League, ele é o arsenal, mas me fala, quem tem mais a Champions League? Você, você fica de 12, você não tem nenhuma porra, eu já tenho 12. Ei parceiro na moral, tu é meu porra, quer dizer que vai ficar babando o ovo dos espanhol? Parceiro na moral, puta que pariu, respeita meu parceiro que isso daqui é Brasil. Eu já vi que você não é cria, e você bade o ovo dos ingleses, puta hipocrisia. Sinceramente, deixa falar no talento, se você rima, mantenha seu argumento. Parceiro, presta atenção como que o choice conduz os ingleses tem em Roberto Firmino e Gabriel Jesus. Se você não sabe, eu chego no caminho, e no Liverpool tem o volante que é Fabinho. Eles não são ingleses, deixa eu explicar a essência de brasileiro e meu dinheiro vai comprar. Porra! Essa é a minha trajetória, saio do meu país, mas não deixo de fazer história. Brasil é fodacinho, mas a referência você não pegou, que na Inglaterra é onde o futebol começou. Ei parceiro, não tem conhecimento, eu chego e te estrago, agora mostra o meu talento. Na Inglaterra foi onde o futebol começou, mas ele veio pro Brasil e o Pelé aprimorou, e o Perra. Esse é improvisado, peço destas histórias, mas o 4 é mais avançado. Primeiro Round Família! Primeiro Round! MC Choice e MC Neu! Barulho MC Neu! Barulho MC Choice! Barulho o primeiro round pro MC Choice! MC Neu! MC Neu, é isso aí. Se o Home Round 4 por 4 no MC! Titei! Um time de ser trabalho pra caralho! Loh! 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 Aê, 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 aê Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Garoto, eu amo essa cultura igual a grito da rapaziada Você é o Chelsea, quer dizer escolha, batalha comigo é uma escolha errada Só que eu sou homem na estrada, a fé, sem obras é mortas Ainda bem que eu sou filho de Deus, eu escrevo porto, mas por linhas torta É de antigamente que eu já ouvi essa rima velha e de escolha Mano, cê me vi e trouxe essa numa folha Parceiro, decorada, te falo, não decore Treine o seu freestyle, se aprimore e melhore É você na folha, sabe, sem caô, seu papel você é pedra Te matei num joque em pô, se me for, vamos, na moral Quebro, em maia, vai se calar, se você quiser, eu posso até te amassar Se quiser, pode ser pedra e você atizou Vai pra caralho no bagulho, só que agora você vai daqui, eu me concentro Tipo mestre Miyagi, aí parceiro é folha, tribo da folha, hein Então me chame de primeiro Hokage Tá bom, 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 tá bom Eu tô vestindo, tô vestindo do bagulho Ele é o primeiro Hokage, sabe que agora eu vou venir seu fim Então me chama de Ti-Ramadara, todo seu poder eu já roubei pra mim Fui, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É a brinca doida e não é improvisada É a shirama que faz a madeira e na batalha vai tomar mal na perada Fala isso, você tá ligado, porque você assume o que você não é bom Você precisa roubar meu talento, porque você nunca nasceu com o Dron Realmente eu nasci com talento, só que seu talento não nunca roubou Quem disse que eu precisei de talento, que o meu esforço tá na tua terra Recompensou, bora, você tá ligado, nunca vou roubar o seu talento Até porque você vive de momento, por isso só joga palavras ao vento Aí, não recompensou, parceiro, agora você me adivinça É o Dronel, é o babão, sua cabeça hoje tá recompensa Eu corto sua cabeça e eu levo pra minha casa Não, vamos votar 1 a 0, Neu Calma, cara Mário Lupa, que gostou da real oficina e de MC Joseph Mário MC Neu Pra confirmar, MC Neu MC Joseph Mário Lupa, terceiro round Rapaziada, o terceiro round É o último round da noite É o round que vai decidir o campeão Que vai levar mil reais em prata Mil reais, o que parceirão? Então DJ Mas tem mais no bolso Solta o beat aí que eu vou pedir a última da noite Quem que vem? Tchá, tudo, tchá, tudo, tchá Batalha do DJ Vem geral Ó, pode ser roda cultural Batalha no tanto, o que vocês querem ver? Sangue Batalha cultural, porra, batalha no tanto O que vocês querem ver? Sangue Vem, vem, vem Vem, 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 vem Aí parceiro, na moral isso é um traje Você, eu sei que Não vai ganhar tatuagem Porque eu vou fazendo aqui sem caô Se você ganhar essa tatuagem É a tatua perdido Tatua perdido na rara Pelo menos eu vou tatuar minha mão na sua cara Se você quiser meu mano Você não vai se super para Pela se meu mano Você vai perder de nada Ele disse que eu me contradizia Na autoestima Não é você que falou pro Johnny Que tinha que ganhar na rima? Eu tô fazendo isso aqui de coração Você que colocou por interesse Pou pregoção Eu já sou conhecido por todo o solo brasileiro Eu tô aqui pela rima Eu não preciso do dinheiro Pela rima Pela rima Pela rima Pela rima Eu vim te matar Não precisa de dinheiro Eu tô aqui pra te contrariar Eu preciso dessa pia Eu tenho conta pra pagar Não vai me contrair Eu não sou contraditório Você falou de Tupac Nunca escutou notórios Fora na moral Não freestyle Porra, sua presença é um merda Eu escuto notório Eu escuto Tupac Você não tem resposta Você não tem ataque E também não está sem freestyle Você é Tupac Eu já sou morte Me chama de Shug Knight É engraçado Eu dei um grilo Rapaceiro, não tem um ataque Você deu vacilo Então me explica aqui Eu não exagero Como eu ganhei todas as batalhas Até aqui de 2 a 0 Até aqui Nessa trajetória Mas agora eu vou escrever Uma nova história O bagulho é doido E o bagulho é diferente Só que você está na frente De outro oponente Com certeza Eu vou no instrumental Diferente, meu parceiro Mas somos todos igual Pô, na moral Eu chego no freestyle Sabe como é Sempre o Tony manda esse baile Deus fez todo mundo Por um momento Somos iguais por fora Mas especiais por dentro Me engano Eu tô na moral Todo ser humano Tem um diferencial Valeu, valeu, valeu Salve de palma Vai de palma, porra Vem se tirar o porra Rapaziada Barulho pro terceiro round Da final É isso aí Valeu Ou não valeu a pena Essa é a edição geral Que eu vou ver aqui hoje Fala pra mim Cada rima Cada round Eu vou pedir palmas Não pra batalha Mas pra homenagem de hoje Que é pro DJ Eterno da batalha Pro DJ Errado Geral batendo palma Calma, de palma É isso aí Então Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Olá, gente, é só René Brano Olavo Preciso cem reais Pra pagar Olavo Olavo Olavo, essa chave tá aqui Essa é a oliva da chave Do carro Tá ligado Caraca, pegar esse carro Então MC Neo MC Choice Vamos conservar o campeão de hoje Barulho Quem gostou da rima Do Vistar e do MC Choice Barulho Pra quem gostou da rima Zênice Neo Pra confirmar MC Neo MC Neo MC Choice MC Choice Campeão da edição especial Da primeira batalha do Tango Então foi barulho Arrela do Tango O que é isso?